Que vontade de te ver, nostalgia talvez Como você está, eu não posso te ligar Eu queria te encontrar, mas os fatos nos levaram Onde ninguém vai resgatar Mesmo que eu tenha consciência que eu tentei fazer de tudo Vi que o tempo foi mais forte, se pudesse refazer até faria Mas a sua paciência não deixou acontecer Eu estou no mesmo endereço, você sabe como faz pra me visitar Por que não, engole o orgulho E vem pagar o preço da gente se reencontrar Que vontade de te ver, nostalgia talvez Como é que você está, eu não posso te ligar Eu queria te encontrar, mas os fatos nos levaram Onde ninguém vai resgatar Mesmo que eu tenha consciência que eu tentei fazer de tudo Vi que o tempo foi mais forte, se pudesse refazer até faria Mas a sua paciência não deixou acontecer Eu estou no mesmo endereço, você sabe como faz pra me visitar Por que não, engole o orgulho E vem pagar o preço da gente se reencontrar Por que não, engole o orgulho E vem pagar o preço da gente se reencontrar Não dá pra desfazer até faria Não dá pra desfazer até faria Não dá pra desfazer até faria E eu tento evitar Eu tento evitar Eu tento evitar Eu estou no mesmo endereço, você sabe como faz pra me visitar Por que não, engole o orgulho E vem pagar o preço da gente se reencontrar Eu estou no mesmo endereço, você sabe como faz pra me visitar Por que não, engole o orgulho E vem pagar o preço da gente se reencontrar Porque não, engole o orgulho E vem pagar o preço da gente se reencontrar